O Sérgio, que é este menino de risonho que aqui teve, fica doente. Esta parte da sua vida é que não sabemos. Fica muito doente, não é? Essa parte é a mais complicada. Ele teve uma leucemia aos dois anos e meio. Que coisa horrível. Ele era uma miúda. Tinha 21, 22. Deus do céu, que medo. É difícil. Deve ser muito mais do que difícil. Deve ser olhar para um abismo imenso. E não ter os recursos todos que a vida nos dá. É sem termos impotentes. A gente não conseguimos fazer nada. O caso do Sérgio, ele começa com o nó dos negros, não é? Sim. Apareceu o nó dos negros do nada, não é? Sim. Eu não posso falar muito disto porque ele... Ele fica. Está bem, mas pronto. Ele não gosta de falar e pronto. Eu respeito. Certo. Mas sim. Foi uma batalha. Foi. Foi uma batalha dura para os dois. Graças a Deus está tudo bem. Depois ainda teve uma recaída. Fez dois transplantes. Isto já aos 11 anos. Mas, graças a Deus, está tudo bem. E é o mais importante. Eu percebo que não quero falar, mas por ele, não é? Por respeito a ele. Ele só percebeu que tinha tido uma doença muito grave quando teve a recaída, não é? Um bocadinho antes. Um bocadinho antes. Até foi numa novela, já não me lembro qual foi, que a protagonista tinha a mesma doença. E depois eles falaram num cancro. E ele aí associou uma coisa à outra. Uma mãe com um filho doente, mesmo que depois de ultrapassar todos os problemas e de haver outra vez uma normalidade, porque isto imiscuiu-se na vossa vida, nada era normal, resolveu-se e tenta-se voltar à normalidade. Tirar esse peso de cima. Da primeira vez, consegui melhor. Agora já não consigo. Vivem super salto constante. Percebo. Daí esse olhar. Ah! Daí o seu olhar. Sabe que às vezes, sabe que às vezes quando estou aqui a falar com as pessoas, sinto muito que há qualquer coisa. Que há qualquer coisa que lhes retirou a confiança. naquilo que achamos que é a harmonia dos dias. Pronto, já percebi. Agora, já percebi onde é que está a chave. A Frida. A Frida. Era muito jovenzinha. Fez muitas perguntas assim. Agora não falamos dele, falamos de si. Fez muitas perguntas, questionam muito. Quais foram os recursos anímicos, emocionais? Os recursos eram ele, não é? Era ter que o apoiar a ele e ser forte por ele. Então, vamos lá.